Fazemos agora uma interrupção na música do nosso programa para, como prometemos lá no começo, ouvirmos um pouco acerca do trabalho ou dos trabalhos desse multiartista que é o nosso querido Everton de Azevedo. Everton, prazer grande estar com você aqui no Alagoas Arte e Cultura para falar um pouco do teu trabalho, dessas suas andanças, do que você vem fazendo na arte, que você vem produzindo ao longo de quanto tempo, primeiro? Quanto tempo que você vem desenvolvendo os trabalhos? O meu trabalho. Vamos falar de parte dos trabalhos, porque você atua como compositor também, intérprete, atua como artista visual, artista plástico, nos vários campos das artes plásticas, que é da escultura e da... Pintura também. Da pintura e da fotografia. Então, vamos falar um pouco disso. O que é que surge primeiro no teu trabalho? Primeiro, agradecer a oportunidade de estar aqui. Prazer nosso. de um grande, né, da arte, que é o Paulo Poeta, que é uma grande referência, referência das nossas artes aqui, de maneira em geral, né? Que seja na televisão, no teatro. Estou sendo franco. Obrigado, querido. O convite, mais do que nunca, é, dá uma certa motivação pra gente continuar fazendo o nosso trabalho. Eu estou encerrando agora, no momento, uma oficina de teatro na comunidade, ali, as Pontos do Bonfim, na Guaxuma, com o apoio da Secretaria de Cultura. Estamos montando agora o espetáculo, que provavelmente agora, no mês de maio, a gente está fazendo a apresentação lá na comunidade, na quadra da comunidade e provavelmente algum teatro ali no centro, pra que o pessoal do centro da cultura... Tem acesso também. Esse é um trabalho que você faz nessas... A gente começou... Está vendo como é, né? Eu faço uma pergunta, ele responde outra. Aqui é assim, né? Não, mas é o primeiro... Bom, mas vai ver o que você pegou. Por aí, vamos atacar por aí. Então, é um trabalho que você faz como diretor de teatro, como oficineiro, então preparar grupos na periferia. Isso, isso. É uma coisa que... Em várias periferias, você já tem esse trabalho, é um trabalho que você vem fazendo isso. Que é uma coisa de muita importância pra nós, até mesmo pra gente combater a violência, né? É, claro. Como é que se combate a violência? Com educação e cultura, né? É verdade. Enxerta isso nas comunidades, a gente está prevenindo que nós não sejamos vítimas, né? Da violência, né? Então, é importante, não só como meio cultural, né? O que é cidadania, é ter acesso à educação e cultura. Então, se a gente promove essas oficinas nas periferias, nas comunidades, a gente está promovendo, na verdade, a cidadania, né? Não é uma coisa que, sei lá, acho que na minha infância ou na sua infância, que a gente queria ter um professor de arte, ter acesso a uma oficina de arte, coisa que a gente só veio ter acesso depois, né? Eu creio que a coisa foi assim. As escolas, antigamente, elas tinham um pouco disso. Eu acho que as escolas, nas escolas ainda, se tem essa vivência. Não como deveria, né? Mas é uma vivência que existe nas escolas. Não na intensidade que deveria participar mais dos currículos, né? Essas matérias. Sim, com certeza. Quando eu era mais meninão, nos grupos, se ensinava música ainda, né? Mas depois saiu dos currículos. Saiu, exatamente. Meu grande professor, na verdade, foi o Cine São Francisco, lá em Penedro. Ah, você é Penedense? Sou Penedense, graças a Deus. Torço pelo Penedense? Torço pelo Penedense. Então é Penedense. Deu uma caída agora aí, mas tem nada não. Penedense que é Penedense tem que torcer pelo Penedense. Até o fim, com certeza. Até o fim, né? Então, é... Tem que torcer até morrer, né? Com certeza, né? O Penedense anda mal das pernas, mas já foi um grande time. A gente chega lá, eu brinco que o Penedense tem 11 estrelas, na verdade. Ninguém acredita, mas tem. A gente tem 11 estrelas, né? Campeonatos estaduais, né? Campeonatos estaduais, Nordeste, né? Quando ele arranjou tanta estrela, menino. Pra ser sincero, é o Vitória, né? Pode o Everton estar botando estrela mais no velho Penedense. Tudo bem que o velho Penedense é um time bravio, mas ele está botando a constelação ali. Mas é um dos mais antigos de Alagoas. É mesmo, é mesmo. Então, acumula, né? É verdade, é verdade. O CSA, o CRB são times novos, o Penedense é um time antigo. Então, a gente tem 11 estrelas, na verdade. Bom, então a tua vivência começou em Penedo, lá. Sim, o Cinto São Francisco, pra mim, foi minha grande escola, né? Eu tive acesso aos filmes de Bruce Lee, Charlie Chaplin, Luiz Boehmann. Então, assim, foi a coisa que funcionou a partir dali, entende? A coisa começou com o cinema e depois eu me meti com o Rádio Fusão. Teve um programa lá, né? Uma Rádio Pirata, que fazia o maior sucesso. Lá em Penedo, exatamente. E hoje, graças a Deus, consegui legalizar. Legalizou a rádio. Aqui em Maceió, foi uma das primeiras rádios comunitárias legalizadas do Nordeste. Graças a uma grande socióloga, a dona Ruth Cardoso, em meados de 97, recebeu uma comitiva aqui de Maceió, lá em Brasília. E deu o aval a rádio estar legalizada até hoje. Rádio Martins FM, 87,9. É uma grande prestadora de serviço pra comunidade. Às quinta-feiras eu faço um quadro... O artista que surgiu primeiro, que o artista foi o artista músico, qual foi o que veio primeiro, Anta? Você me disse que foi o cinema e tal, mas foi o ator? Você fez primeiro teatro, fez primeiro música? Eu acho que tudo aconteceu de uma vez só, foi uma bomba atômica. Tudo foi de uma vez só. Primeiro que eu entrei no Cine de São Francisco pra assistir La Bamba. Já saí de lá... Já saí com a música na cabeça. Com a música na cabeça. E fiquei com aquela coisa da cultura latino-americana, eu disse um dia eu tenho que conhecer outro país que fale espanhol, que fale castelhano. E foi uma grande influência dentro do... Não só da música latina, mas no rock, porque ninguém cantava rock'n'roll em espanhol, né? Antes de Richenvaldo. Todo mundo só cantava em inglês. Isso em 87. E depois aí veio o grande Raul Seixas. Veio, como eu falei, Charlie Chaplin. Ainda faltou o Glauber Rocha. Então, assim, foi tudo de uma vez só. Em 87 foi o ano que mudou a minha vida. Eu só tinha 10 anos de idade. Ainda ganhei um disco do meu pai, o Abap Lula Bembum, que foi um disco de Raul Santos Seixas. Abap Lula Bembum. Bembum, que é o que tem cowboy fora da lei. Então, a coisa começou aí a participar da musical, da Escola de Música de Penedo. Comecei a estudar teatro em Penedo, comecei a estudar artes plásticas. E as coisas foram acontecendo. E a rádio, lógico... É um calor danado aqui, né? Pessoal, vocês devem estar vendo, suando aqui. É que a gente está aqui no Linda Mascarenhas e o pessoal está fazendo reforma. Está ficando muito legal, né? Mas está sem os ar-condicionais. Então, quando o careca acende esse luzeirão aqui atrás, a gente fica num caldeirão. Então, vocês vão ver um suor aí. Mas não se assuste, não. É assim mesmo. A gente está aqui num calorão danado. Pode enxugar aí. Então, e as andanças? As andanças começou primeiro por Brasília, em 97, para fazer a legalização da rádio. Depois participei da Mostra da Arte Estrangeira em Milão, em 2003. Tive a honra de ser classificado. E, na época, o primeiro latino-americano a participar desse evento. Na parte das artes plásticas do outro lado da cidade, em Milão, estava tocando Gilberto Gil e uma outra cantora, não me lembro agora, que eram dois artistas na música, uma nas artes plásticas, que era eu e cada um em sua área, lá em Milão. Milão é uma das únicas cidades, eu acho que do mundo, que promove evento para estrangeiro, né? Mostra da Arte Estrangeira de Milão. Isso é fantástico. Fantástico, fantástico, né? Apesar do Brasil acolher bem os estrangeiros. Os artistas, né? Estrangeiros e artistas. Mais um evento, assim, voltado só para... Para estrangeiro, isso é fantástico. Porque quantos artistas, por exemplo, estrangeiros vivem aqui no Brasil, que às vezes não podem participar de um festival, porque não tem nacionalidade, né? Gente de talento, na verdade, né? E o grande cabedal disso tudo, assim, é fantástico. Bom, aí você teve essa incursão lá na Europa, mas recentemente você também fez uma exposição no Palácio Floriano Peixoto, uma exposição de fotografias. Isso. Com temática, né? Temática, assim, latitude com as belezas naturais. É um trabalho, é outro trabalho que você desenvolve, como é que surgiu ele? Também. Veio também do cinema, tudo aconteceu quando você entrou naquele cinema lá, né? Tudo aconteceu ali, porque o cinema, na verdade... Como se fosse um insight, né? Isso. O cinema engloba todas as artes, né? É, aí você viu a música ali, já viu a noção de enquadramento, o visual aí. Isso. É para você ver, né? E já, né, já... A importância do cinema, né? É. E as salas de cinema, infelizmente, estão fechando em todo o interior do Estado. A gente não tem cinema. Todo o Brasil, né? No Brasil, né? No Brasil, várias salas fechando. O Cine São Francisco que foi palco dos maiores festivais de cinema da América Latina, né? É. Na época dos anos 70, né? Os cinemas de bairro, né? Também estão fechando. Os cinemas de rua, como a gente chamava. De rua, exatamente. Agora, só no shopping. É. Não tem mais aquele cinema do bairro tal que você ia. O cinema poeirinha que tinha aqui no Trapiche. O cinema Lucas, né? O cinema ideal que ficava no centro. O São Luís ficava no centro. A gente ainda está safando aqui com o Cine As Pais do Sara, né? O Cine Plaza, é o Cine... Por enquanto, né? Porque está, inclusive, o pessoal está fazendo uma campanha para não fechar o cinema. É, lógico, né? Muito importante. Então, tudo aconteceu a partir daí, a partir da sua... 87 começou... O contato com o cinema abriu como se abrisse uma lente para o mundo... A Caixa de Pandora. É. A Caixa de Pandora. Em 2005, participei de um primeiro recital internacional de poesia de San Juan de Passo, no sul da Colômbia. Por uma paz mais que se ativa aqui em todas as guerras. Para quem não sabe, a Colômbia vive em guerra há milhares e milhares de anos. É um país que nunca se libertou da ditadura. E, por conta dessa ditadura, criam-se exércitos paralelos. Então, nesse meio, vêm os paramilitares e vêm as Farc. Então, é um país que vive em confronto. E foi feito esse movimento de poesia justamente para chamar a atenção das autoridades do planeta para ver se acabava com a guerra na Colômbia. É uma utopia, né? Mas foi legal, participei. E, na ocasião, estava lançando Eu, a Papoula e a Cidade em Chamas, que é a segunda edição. Parceria com a Universidade Federal de Alagoas, português e espanhol. Se você me der a honra de recitar um... Pois não, fica à vontade. Vamos andar de barco. Vamos andar de barco aqui. Acabei de comprar o oceano. Pois nele existem segredos que só nós sabemos. Vamos a ermo sonhar e viajar nas caudalosas marés. Vamos, vamos para as terras onde não existam fantasmas, para onde não haja assombrações nem danças macabras, para que possamos ver nosso sorriso, que é nunca libertos, por estarmos aniquilados, quase despeço, quase assim, quase sem nós. Maravilha, maravilha. Dez redondo. Olha aí, o Everton, poeta também. Joga nas onze esse cara, né? Chuta e cabeceia. É, se essa sorte tivesse para o Penedente, você tinha ido para a segunda divisão. Vamos contratar Everton para o Penedente. Então, Everton, então é um prazer grande ter contado com você aqui. Prazer todo meu. Conversado um pouco sobre o seu trabalho. Você é um cara de uma generosidade, de uma simplicidade. Muito obrigado. Que está sempre disponível para fazer o bem, para levar um pouco do que você acha interessante, que gosta e que sabe fazer para os outros. Então, por isso, a gente te trouxe aqui mais como um exemplo do artista, que você é um artista simples, mas que está onde o nosso, como o nosso Milton dizia, o artista tem que ir onde o povo está. O povo está, né? Você sempre está lá, sempre está com aquela tua palavra, né? Tem o teu trabalho de escultura também. Sim, sim, sim. Eu acho que você teve o prazer de conhecer. É, muito bom o trabalho. Só para dar uma pincelada aqui. Os contatos seus também, né? Os contatos, vou passar. Para quem quiser. O Facebook é Everton Azevedo e o contato do telefone é 991-63-6220. Estou fazendo uma exposição, acho que até dezembro, Coimbra. E talvez fechando também Moscou. Vai depender aí se o patrocínio der para cobrir. Maravilha, maravilha. Sobretudo um guerreiro aí, né? É, né? Porque quem nasce em Penedo é teimoso, né? É teimoso, né? Porque o Rio insiste, né? Está acabando, mas está ali. O Rio está vivo, né? É verdade. É a capital do Baixo São Francisco, Penedo. Então, com a força do velho Chico, está aqui Everton de Azevedo. A gente conversou um pouco com ele. Com isso, a gente presta homenagem a vários artistas anônimos. Sim. Que desenvolvem trabalhos de voluntariado em Alagoas. Um abraço. Daqui a pouco a gente volta com mais música. Música do Doxo no nosso programa. Música do Doxo no nosso programa. Música do Doxo no nosso programa. Música do Doxo no nosso programa.